Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o fim do Cicobi. Cicobi Cooperativa acabou? É o fim mesmo? Como foi falado na matéria, todas as redes de Cicobi foram extintas? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal me pedindo para que eu falasse desse assunto. Bem, deixa eu esclarecer antes de eu ler a matéria para vocês. Não foi a rede inteira do Cicobi que acabou, foi apenas um grupo, um cooperado na cidade de Americana Interior de São Paulo que foi extinto, saindo aí com uma dívida de 114 milhões associados. Então, somente o Cicobi da cidade americana. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Cicobi é extinta e deixa prejuízo de 114 milhões a associados. Incorporação da cooperativa de Americana por outra sociedade prevê o rateio da despesa com associados em prazo de 15 anos. O Banco Central determinou, no início deste mês, a extinção da Cicobi Unimais, bandeirante, cooperativa de crédito dos médicos e demais profissionais da saúde, pequenos empresários, microempresários e microempreendedores com sede em Americana. O órgão aprovou a incorporação dela com seus direitos e obrigações. Por outra cooperativa com sede em Goiânia. Na avaliação de diretor, a incorporação evitou o pior. A nova instituição já anunciou que um prejuízo de 114 milhões será rateado entre 11 mil associados, com pagamento em até 15 anos ou por meio das sobras anuais futuras, sem necessidade de desembolso direto. Fundada em 1999, a bandeirante contava com 15 postos de atendimento nas regiões de Americana, Piracicaba, Botucatu, Assis e Ribeirão Preto. O último balanço publicado por ela, referente ao exercício de 2017, apontou um lucro de 506 mil. O relatório sobre 2018, que deveria ser divulgado até abril deste ano, já estava sob responsabilidade da nova cooperativa. Um associado que pediu para não ser identificado, disse que foi informado de que, para cada R$ 1,00 depositado, ele terá que arcar com outros R$ 2,65 e ainda, contesta, a Assembleia que aprovou a operação, que, segundo ele, foi realizada em Goiânia, para não chamar a atenção em Americana. O operativo pode dar lucro ou prejuízo, e ambos se dividem entre os associados. É normal, mas prejuízo agora parece ter sido gerado por operações atípicas de crédito. A diretoria acelerou o processo de incorporação através de uma Assembleia na surdina e está se ocupando de omitir informações sobre o que levou à quebra disso. Aí o Cicobi deu uma nota, vou deixar para vocês verem aí também. Bem, o Liberal, que é o site que nós estamos lendo aqui, tentou ouvir os médicos Armando Lazares Fornari, presidente do Conselho de Administração de Animais, bandeirantes até a extinção, mas foi informado que ele se encontra em viagem internacional e só retorna ao Brasil no dia 15 de março. A reportagem solicitou um posicionamento central à Cicobi em São Paulo, chamada de Unimais, mas nenhum diretor quis dar entrevista. Resumindo, eu trouxe a matéria para vocês, porque muitos estão lendo aí, desesperados, que acabou o Cicobi. Não, o Cicobi, ele foi feito uma Assembleia, como vocês viram, em Goiânia, e uma outra cooperativa pegou essa bandeirantes e agora vai ter essa nova aí em Americana, esse grupo vai continuar, não vai fechar as agências. O que acaba é a bandeirantes e entra essa outra de Goiânia, tá? Então foi assim que foi decidido pela equipe do Cicobi, tá certo? Então, mais uma notícia aí para vocês, referente ao assunto financeiro, no caso, Cicobi, cooperativa de crédito. Este foi o vídeo, então, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!